Vamos agora para aquele momento em que você entra em contato e a NDTV vai. Moradores do bairro Jarivatuba fizeram isso e estivemos lá. Eles pedem solução para inúmeros problemas que acontecem ali na rua deles. É a rua Tainha. O principal, pedras soltas, que causam muitos transtornos até acidentes. Hoje nós viemos aqui no bairro Jarivatuba e essa aqui é a rua Tainha. Já dá para entender bem, bem, bem o que é a realidade que os moradores estão passando, não é? Muito saibro, muita pedra e quando chove a situação fica ainda mais complicada. Para a gente ouvir mais em detalhes, a dona Neuza entrou em contato com a gente e o nosso quadro me chama que eu vou, veio até aqui. Dona Neuza, como é que é o dia a dia da senhora com uma rua nesse estado? Ah, é horrível, menina. É que nem eu mexo muito com o médico, eu saio muito. Eu já caí aqui bastante nessa rua. A minha menina caiu, é até horrível, menina. Não dá, a gente pese uma melhora, né, para melhorar para a gente, né? Para sair de casa, a senhora já caiu e sua filha já caiu de moto? Caiu, minha menina caiu de moto ali, coitada. Ela tinha operado a perna, caiu ali, se fosse o vizinho ajudar aqui, a pedra rola, né, junta muita pedra. Ela estragou o carro. O carro estragou aqui? É, o carro do meu filho, né? Que a patroa tinha recém passado, daí eles jogam a pedra tudo para o portão, né? E ele não sabia, no que ele subiu, que ele foi entrar, bateu uma pedra embaixo, né? Furou o cabulador do carro. E aí a gente chegou aqui, os moradores já começaram também a chegar, a conversar com a gente, além da Dona Neuza. Quantos anos morando aqui, hein? Eu moro há 17 anos. E sempre, nunca disseram nada para asfaltar, calçar? Não, não, estou toda a vida a mesma coisa. Para entrar em casa, assim, quando passa, é complicado? É complicado. O nosso carro estraga direto também. Aqui todos os carros estragam, não é só o nosso. Como foi falado, já a vizinha falou, cada vez que chove, vira uma calha no meio da rua. E os nossos carros, que a gente tem os nossos carros, que a gente já é necessitado, pobre, né? Humilde. Já é um trabalho para manter o carrinho da gente. E infelizmente, quando chove, que a gente precisa, a gente não transitar pela rua, ele acaba se estragando, né? Acaba se estragando. Até ontem mesmo eu tive que levar meu carro na arrumação, porque arrebentou os pivôs, arrebentou tudo. Então é um prejuízo muito grande. Então nós estamos aí nessa situação precária, há 17 anos, sofrendo com essa rua. Quando a gente está no lugar que a gente mora, a gente quer ver melhorar. E é essa, então, busca pela melhoria da rua Tainha, que nós vamos atrás agora da resposta. A resposta veio, tá? A Prefeitura de Joinville traz a seguinte informação. A manutenção aí da rua Tainha, ela está sendo realizada dentro de uma programação da Unidade Regional de Obras Sudeste da Secretaria de Infraestrutura Urbana. O último patrulhamento foi feito no dia 28 de fevereiro. E já tem data para o próximo, tá? Deve ocorrer aí no dia 14, agora deste mês de março, dependendo das condições climáticas. O que os moradores também pedem, talvez o pessoal da unidade aí possa ajudar, é que essa máquina, segundo eles, passa, empurra tudo para o lado, isso acaba entupindo até boca de lobo, porque as pedras vão indo para esse canto. Então, talvez uma forma de também amenizar essas laterais e depois o que vai vir para baixo. Agora, durante ali a reportagem, você também dá essa imagem, ó? Tem uns carros ali que, a princípio, parecem estar abandonados. Também entramos em contato porque há esse questionamento que pode ser feito. A prefeitura respondeu. Diz que agentes ali do departamento de trânsito vão até a rua e irão realizar a fiscalização. De acordo com uma lei complementar, considera-se abandonado o veículo que não for removido pelo proprietário no prazo de 30 dias consecutivos. Então, não pode ficar assim mais de 30 dias consecutivos, tá? Após a constatação no local, por agente da autoridade de trânsito, eles vão aplicar um adesivo no veículo. É assim que funciona agora, a gente mostrou, inclusive, no balanço geral. Coloca o adesivo. 30 dias consecutivos depois, voltando lá, se ainda está no lugar e é abandonado, o que acontece? Ele é removido. Então, estarão no local averiguando, viu? Os moradores aí fiquem de olho, qualquer informação é só passar para a gente verificando que estiveram no local. Então, vamos lá.